Olha aqui ó, por exemplo, o antiskete tá a mais, tá vendo? Tá a mais. Ó o que que acontece. Ele volta. Agora, vou botar o antiskete a menos. Ele vai direto pro outro lado. Vai direto pro outro lado. Esse braço também é do caralho. Bem honesto, ó. Certinho, paradinho. Paradinho. Aí regulou o antiskete. Isso. Quer dizer, agora nós vamos ver se a trilhagem tá de acordo. Cada traço é um canal, né? É. Primeiro nível tá ótimo. Ó o segundo nível já tá dando problema. Não consegue ter já um nível 4, né? Não consegue ter já um nível 4, né? Ó lá, tá vendo, acerta de um lado e não acerta, por favor. Deixa eu pegar de cá. Tem que ter um equilíbrio entre as duas cores. Esse ano e não viu um. Ou dois. Dois. Já melhorou pra caramba. Inclusive, você tá notando que o ruído. Vai certinho. Vai certinho. Esse aí tá quebando. O problema é que aqui já é o nível 3. Não é fácil voltar aqui. Nível 1. Nível 1. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Fui. Fui. Fui.